Hehehe É, vai não, ele tá aqui na lava, vai pro que aí, então Vai dee, vai dee Vai dee, vai dee Vai dee, vai dee Você vai ver o que é? Tchá! Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ah! Ah! Ah, o enção tá menos aqui Ah! 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.